O goleiro falou assim, tem pô terra que não tem terra, isso que é aranha, mano Ó, vamos gravar hoje, tá eu, tá o mano Crispa, vai gravar também, no desafio da falta Ó, e tem o de mais Maria também, veio gravar, que não é, mandou mensagem Ô, o Mike, chama pra gravar, cheguei na cidade, chegou na cidade, vem gravar Pega a entrevista de Maria, fala aí pro pessoal, onde você é de Maria? É, sou de Sumaré SP, galera, todo mundo aí que acompanha de Sumaré, salve pra todos vocês, galera É de falta, quem que é o goleiro? Quem que é o goleiro? Aqui, Maria Não, Miguel não, agora não vai chamar ele de Mbappé, olha aqui Twin, Twin, Twin Twin, 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 Twin Twin e Mbappé então, por que Twin? É Twin Ó, ele é a cara do Mbappé, olha aqui, bota a foto do Mbappé na tela aí É a cara do Mbappé, você joga igual a Mbappé ou você vai no gol? Vou te afundar, vou te afundar, você não vou Vai entrar nenhum Vamos ver Fala então, duvido que não vai entrar nenhuma Mostra teu campo lá, se for que queria pôr areia, por que? Aqui, ó, pôr areia aqui, gente, pra deixar o outro ladinho de leve Que isso, tá cheio de areia aqui já, ó, aí você vem Não, trem é que se pular quebra canela Quebra não, não você tá vendo isso Galerinha, vocês vão ver eu defendendo Ô, Cris, vem que você veste Nutella aqui, Cris Por que? Tá falando que precisa jogar areia ali pra poder Jogar areia, tem um goleiro Nutella Sai daí, goleiro Nutella, eu vou te afundar, você não vou Vamos ver, vamos ver, vou afundar ele no gol, não é eu demais, Marinho vai ficar na barreira aqui, ó Quero ver esse goleirão, hein? O que ele caiu no gol, ó, o nosso goleiro lá, galera Ó, o Mbappé no gol, o Mbappé é atacante Ah, mas é o goleiro meu lá, tá medindo lá na barreira, ó Mano, aquele facinho, só dá um toque Vamos ver então, galera O primeiro a chutar que vai ser o MS2 que vai bater no Falta MS2 Fingiu que ia chutar, bateu no cantinho, ó, vai Tem mais uma chance aí de bater, ó, louco, vai Tem goleiro Tem goleiro, Miguel Tem mais uma chance aí, bateu, ó, louco, mano O goleiro é esperto, mano Só vou fazer diferente, ó Vamos ver, tem mais uma dele ainda, hein, MS2 Bateu no cantinho, pegou na barreira ali Também, os caras é bom, né Os caras é bom na barreira, o Cristi Maria ali, o Cristi, bom Deixa o de Maria aí, boa ideia Quero que o Cristi seja o último, cara Agora o goleiro, o goleiro foi bem Ô, pega lá, por que que ele é esperto, né É, ele se vem Até agora não fez nada, vocês viram, né, galerinha Você mostrou que você vai, bem, que você falou da área ali Tô aquecendo, tô aquecendo Ô, louco, deu um pulinho ali, falou pra você, conseguiu pegar É, ué Vamos ver se você vai conseguir, aquele dia você não vai aguentar, não Aquele dia você vai tomar gol Que gol? O Demais Maria, você não tem entendido quem é Demais Maria? Demais Maria Você não conhece o Demais Maria? Não Não acredito Não, agora você vai ver então Então vamos Vagando minha vez agora, fazer três gols, ó, pode marcar Vamos ver então, hein, tem goleiro lá, hein, Demais Maria É o Demais Maria que vai chutar ali agora, bateu no cantinho Ô, louco, vai, tem goleiro Miguelzinho é muito bom no gol ali, galera Já chutou demais Ih, pra fora ali, tem mais outro chute ali Tá, ele tá abafado ali, galera Vamos ver se vai chutar no cantinho Ô, Demais Maria Só que, ó Ele tá abafado ali, galera Vamos ver se vai chutar no cantinho Ô, louco, Demais Maria Ô, Cris, não, ele pegou Ó, Cris, ele pegou duas ainda, Cris Ah, agora vai estourar, agora vai estourar, você não voa Aqui, peguei, mas também tomei Mas peguei Mas peguei Você não viu, né, Cris? Ele pegou, mas não pegou Aqui, peguei, mas também tomei Mas peguei Aqui, peguei, mas também tomei É, agora é a vez do Crispa ali, galera Será que ele vai deixar algum gol ali? Vamos ver, então Olha o Crispa, pegou a distância, bateu Não pegou muito bem ali O Crispa também não dormiu bem hoje Bateu, olha o Crispa, louco Vixe, a barreira tá uma porcaria ali, galera Vamos ver, já bateu de novo Olha o Crispa do canto Já deixou ele Vamos ver, já bateu de novo Olha o Crispa do canto Já deixou ele O canto já deixou dele É, Crispa Cadê, goleiro? Cadê? Agora não passa nada Agora não passa nada Que é goleirão profissional Não passa nada Ainda mais é o Mbappé, vai chutar? Tem dó, quem é o Mbappé? Eu tô achando Quem é o Mbappé? Ele é esperto, quem é o Mbappé? Quem é o Mbappé? Tem que mostrar que você é goleiro mesmo Agora já era, agora já era, não passa nada Agora, gente, não tem mais nada Agora é o pai, agora em cima Vamos ver, então, pai Então É o Twin que vai chutar agora Bateu pra fora Ele tem força, o Crispim pegou que ele não tinha força, hein? Vamos ver, faz um gol no Crispim lá, você não vai fazer nada Bateu na barreira Ixi, tá feio, Twin É a última Será que ele vai deixar um gol dessa vez? Vai bater Bateu Mas o Crispa tava nela Cadê o gol que você falou que ia deixar, Miguel? Ó, se quiser, galera, né? Passar uma provinha aqui pro nosso amiguinho aqui O Crispim, apelidou de Twin Mas eu acho que ele tá mais pra ir em Mbappé, mano Comenta aí, se vocês preferem Mbappé ou Twin Comenta aí Ou Miguel, né? Miguel é o nome dele Mas nós sempre usamos apelidos Crispim, Gigão, Zangado Cristos, Gigão, Gigão, Gonaip De Maria Igual E falando isso, a Argentina ganhou, né? De Maria Ganhou, cara É Só o Brasileiro, fiquei com raiva, cara Vocês já viram? É lá Então é de Maria falsa É de Maria falsa Pô, a minha vez de novo aqui, cara Agora pegou no canto que eu sei Ronaldinho, ele é bom bater falta de cá De lá não é bom Vamos ver então, hein, galera O Ronaldinho está falando aqui, galera Vamos ver, Mbappé Já mirou o canto Miguelzinho tá esperto lá Bateu, louco Tem goleiro, filho Tem goleiro Bateu, Mbappé, Mbappé de novo O Miguel Ele comemora muito lá Você pegou umas duas e levou uns cinco gols, não foi, né? Ah, que sei Quanto gol passou agora? Que frango, que isso? Que frango na hora de ter, né? Você fez um cinco Quem jogou no gol? Não, mas claro que chegou, chegou no canto Não, mas chegou no canto É porque a areia tá torta, atrapalhou Que torta? Chegou o gol pra lá pra você ver Um só E o C quanto? Então, cara Então eu tô ganhando Então eu tô ganhando O C, cara Vamos ver se ele vai fazer então É demais Maria ali agora Vai bater demais Maria Bateu Se tivesse a tela Tinha indo pra fora Galera ali Vamos ver Tem mais um chute dele ali Pegou a distância Vai bater Olha lá É gol Eu já tava fazendo ele Quase pegou ali Só faltou tamanho ali Só faltou tamanho Tem mais um chute dele Será que ele deixa mais um? Vamos ver De mais Maria O bicho é bom, hein? O cara é bom, hein, galera? Vamos ver Ele bateu no cantinho O louco Mas a barreira também não Não Não, tem que 3 gols Ai não, essa barreira tá muito ruim, é? Você viu isso, Miguel? Botou essa barreira, é? Tá doido Uai, que a gente não sabe Só se botou a barra na barreira Uai, tem que pôr todo mundo tá ali então, hein? Você quer tomar um copo de dente? Ué Primeiro? Não, é bom Muito bom esses caras Não, mas tá muito perfeito aqui, hein É, mas você que vai estar É mesmo? Miguel, você tá chorando agora, Miguel? Tá, ó Deixa eu falar um negócio assim Tá vendo aquele quadrado branco? Chama gol Aí, essa bola tem que dizer que tá lá? Ué, você fez só um gol antes Aí, você Tá bom Agora, Miguelzinho Então vai então, Miguel Mostra pra eles Faz uns dois aí, Miguel Vamos ver Agora é a vez do Miguel ali agora Vai bater, Miguel Bateu! Ô, Miguel Você tem que chutar mais forte Senão você não vai conseguir fazer gol, não, Miguel Vamos ver o Mbappé aqui O mini Mbappé vai chutar Bateu! A barreira tá abrindo toda hora Tá difícil do Mbappé aqui, galera Vamos ver Mais um último chute dele Será que ele vai conseguir fazer Bater na barreira? Nem um gol Mbappé tá ruim Miguel, nem um gol Mbappé Mbappé tá ganhando, tô ganhando Vai aposentar sem bateria Tô ganhando, tô ganhando É de mais Maria, galera É de mais Maria, galera Por um, por um Vou querer rebanho Vou querer rebanho Vamos aí Ó, de mais Maria aqui, ó É, representando aqui de mais Maria Representando lá As pernas de pau e de cê, ó 200, 200 Ó, só piseira, camiseta Vamos lá, então Bora Pra outro vídeo, galera Cê curtiu Quem é o pior? Vota quem é o pior aí, Crispim Tá aqui? É, três votos Cê é... Vota no pior, Miguel Vota no pior Mas eu fiz gol Ó, ele tá regramando que eu deixei passar a barreira, vai Ele é gol, ele tem que defender